Pessoal, para aprender a fazer um vaso de cimento que fica pronto na hora, a gente vai usar duas medidas de areia para cada uma medida de cimento, vamos misturar bem, e para cada duas medidas dessa mistura, nós vamos acrescentar uma medida de gesso, vamos misturar bem e reservar. Em outro recipiente, vamos colocar uma medida de água e vamos polvilhando aos poucos essa mistura na água e misturar bem. Em dois recipientes já previamente untados com óleo ou vaselina, vamos despejar essa mistura no recipiente maior e colocar o outro menor por cima e colocar algo para servir como peso. Vamos aguardar em torno de 15 a 20 minutos para desmoldar. Caso seja necessário, utilize água quente para soltar com maior facilidade. Viu como é fácil fazer um vaso em casa? E podemos fazer do tamanho que a gente quiser. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que mereça seu like e me siga para mais vídeos.